Namaskar Srapratham chahun ga ki Mere saath Mere Shri Krishna Gurukul Sangeet Patshala Kaatmandu, Nepal Que Praneta Shri Tilak Singh Ko mai apne saath jodhu Tilak Singh agar Is sa mai online hai Unko jodhne ka prayas kar raha ho 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 Mäi saru pratham Nepal ke Sangeet Premi Sudhi Vrind Sangeet Premi Visdyaarathio A Snapchat o que eu sou amado, eu dou-me a minha vida, e eu dou-me a minha vida, e eu dou-me-me-me-so. Eu gostaria de fazer isso. 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 Eu gostaria. Eu gostaria de fazer isso. Eu gostaria de fazer isso. Eu gostaria. Eu gostaria. Eu gostaria de fazer isso. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 não conseguimos. Então, eu... Como eu já ouvi, eu já ouvi, essa é a rechinha, nós dizemos, que é o nome de adiapravani, ou seja, de adiapravani naam dos adiapravani. Como você já ouvi, como um nome, como um nome de Vaisis, então, Deva-a-a-a-a-a-is-a-s. De adiapravani, eu construí-e-math os adiapravani, que há o nome de adiapravani, o nome da Amaddiakshara com a Aaddiapravani. Eu já fiz a minha senação, até antes, o livro do meu mestre, Então, a rachna-raag é uma rachna-raag que eu pedi o nome do Guru que eu recebi o Padre Pashpati-Nath Mishra. Eu fiz uma rachna-raag, você também pode dar uma rachna-raag. É uma rachna-raag, em uma rachna-raag. É uma rachna-raag 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 ... Dala, Kamala, Nayana, Muda, Madira, Madhura, Dala, Kamala, Nayana, Muda, Madira, Madhura, Vismita, Brahmana, Alakupara, Lalake. Antra, Kanana, Jhalake, Heera, Ahirake, Latakata, Galay, Bajanti, Malagowind. यहाँ पेशब्द विन्द से आ रहा है. कानन जलके, हीर, अहीरके, लटकत गले, वैजन्ती, माल, गो, विन्द छवी, नैनन दोव, अटके, टरे नाही टरती, सो मूरती. मूरली अधर सोहे, सुमधुर आती. साहित पर भी गौर्प जियेगा. पता नहीं कैसे कभी किसी एक विशेश ख़न आते हैं, जिसमें कुछ रचनाय हो जाती है, उपरवाले की क्वेपा से. तो ये प्रेड़ना से ही होता है, कुछ प्रेड़ना जीवन में बाहर से ग्रहन की जाती है, कुछ प्रेड़ना अंदर से आती है, जो अंदर से उपस्ती है, वो उपरवाले की प्रेड़ना है, जो बाहर से आती है, उसमें संज्योग होता है. Então, quando a mente vai avivetar, o que acontece com a mentalidade, então a verdadeira serenita. Essa é ação de sergente. É ação de sergente. Sergente de sergente, quando está indo, está a vida. Ação de sergente é um primeiro e um primeiro. E aqui e sikha que dois perem. A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 em todo o mundo está em toda a sociedade. Eu sempre tive uma obra de sua nome, e eu estou tentando ouvir um pouco a hora. Ele é o Pandit Balvantray Bhattiji, que era o nome dele, E todo mundo dizia que Jesus disse que Jesus disse. E agora, todos nós dizemos que Jesus disse que Jesus disse que Jesus disse. E eles são todos os participantes de todas as mulheres de todas as mulheres. Todos os participantes têm um objetivo e não tínhado. Diga-se, E aí Para você, eu vou te ensinar um vídeo para você. O seu nome é Rangar. Isso é um 4 aqsaros. Amém. 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 Va-Rstudy Kravrana de Pravati. Da João 교 ke o dor valor finalizando. raid the rock. Então hoje, vocês têm saanza! sangeita como anandar. caused comré não adorado. 5 anos de graça. O que é o que é o que é? A CIDADE NO BRASIL Hora, Amém. E aí Namaste